Olá meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu cantinho. Vem e entra. Hoje é o tour, como eu prometi pra vocês. Então vamos começar etapa por etapa. É a nossa porta. Aí vindo pra cá é a cozinha, então eu vou deixar a sala por último, tá bom? Vindo pra cá é a cozinha, ó. A cozinha, meus amores, a gente desapegou de muita coisa porque aqui vai ser tudo planejado. Por isso que eu trouxe só uma pastilheira, a maioria das minhas vasilhas está em cima da roupa, deixei só o que eu uso mesmo aqui. E como vocês vão ver, não tá bonito porque vamos fazer a nossa cozinha planejada. Tomara que seja esse ano, né? Orem aí. Então, aqui gente, começando aqui. A nossa geladeira. Essa geladeira, ela é muito boa, gente. Ela tem mais de 20 anos. Então eu não vou me desfazer dela. Eu vou mandar plantar ela de rosa. E aqui é a pastileira com todas as vasilhas que eu uso, gente. Eu deixei esses copinhos meus de fora pra deixar de enfeite, ficar rosinha, bonitinho. Então aqui é o meu armário por enquanto. Tem esse, tem um ali que agora eu vou mostrar pra vocês. Aí a maioria das minhas vasilhas eu doei, guardei pra quando a gente fazer nossos armários planejados. Aí sim. E detalhe, tudo que vocês estão vendo aqui é tudo improvisado. Móveis daqui vai sair, a gente vai comprar mesa nova, sofá novo, cama nova. Então isso aqui é tudo improvisado, é só pra começar mesmo, tá bom? Aí o que eu mostrei pra vocês é a pastileira. Aí vindo pra cá, gente, é como se fosse uma alinha, assim, a área da lavanderia, que é a máquina. Aí ali meu marido colocou esse negócio pra não colocar produto de limpeza. Aí vindo pra cá tem esse corredorzinho, eu deixei a cadeirinha da Melissa aqui, porque ela ocupa muito espaço. Aí aqui é nosso tanque, tem umas roupinhas de molho que eu vou lavar agorinha, porque a nossa máquina estragou, gente. Sério. Aí aqui, gente, é a janela. Tá sem cortina, porque eu pedi uma cortina no meu catálogo e vai chegar. Então por isso que eu deixei, mas esse mês eu vou colocar uma cortina bem bonitinha e eu vou mostrar tudo pra vocês. Aí aqui, gente, eu coloquei esses quadrinhos, um puxa-saco. Eu pedi um puxa-saco também rosinha da serviça. Aí vindo pra cá é a pia e o armário. Esse armário aqui eu trouxe, gente, porque ele é muito bom, ele é de aço. O que acontece? Essa pia aqui, ela vai sair, aí vai ter uma pia com armário, uma pedra, sabe? A pia embutida. Vocês vão ver tudo, vocês vão acompanhar tudo quando eu for fazer. Aí eu só trouxe esse armário onde eu guardo panela, tá? Às vezes eu doei muita panela e eu vou doar mais, porque eu quero comprar o meu kit de panela rosa. Depois que eu comprar, eu vou doar minhas panelas todo dia. E ali em cima, gente, ficou utensílios assim, iFry, panela de pressão, liquidificador. Mas eu queria disso aqui, igual eu quero comprar um liquidificador rosa. Aí essa é a pia, eu acabei de lavar a vasilha, tá ali secando. Mas aí eu coloquei esse forrinho aqui pra ficar bonitinho. Aí vindo pra cá, gente, é o meu fogão que eu comprei, como eu falei pra vocês. Esse fogão, ele é muito bom, só que futuramente ele vai sair daqui também. A gente vai comprar o desktop, colocar o forno embaixo. Gente, isso aqui, ó, é só pra vocês terem noção. Vai ser armário e pedra, isso aqui tudinho, ó. Isso, isso, isso. Eu vou encher de armário e usar a cozinha. Aqui em cima vai vir um grandão também. E um que vai descer vai ser aonde tá essa presteleira. Eu vou colocar aqui do lado aqui, pra vocês verem a inspiração da cozinha que vai ser aqui, gente. Eu falei pro meu marido, eu quero essa cozinha e a gente vai fazer ela, em nome de Jesus. Aí, amores, vindo aqui agora é a sala. Eu vou fazer o agora da sala agora, que depois a gente vai pros quartos. Gente, vindo pra cá, eu botei essa mesinha minha. Ela é velhinha, mas ela surpreendor as minhas necessidades. Mas, esse ano eu vou comprar uma dos meus sonhos, gente. E eu não sei se ela vai caber nesse canto ou naquela que eu vou comprar. Mas, depois que eu comprar, eu vou doar essa aqui. Assim que meu marido voltar a trabalhar, eu vou comprar a minha mesa tão sonhada. Eu coloquei esses dois quadrinhos, pra ficar bonitinha. Aqui é o interfone. Aí, vindo pra cá, ó, aqui é a porta. Vindo pra cá, é o meu cantinho do café. Não coube na cozinha, né, mas, futuramente, depois que planejar, vai ser na cozinha. Esse aqui também vai sair. Esse aqui eu vou doar. Aí, aqui é o meu cantinho do café e o meu armário de compras aqui embaixo. E os pratos ficam aqui também. Aí, é assim, ó. Aí, vindo pra cá, gente, é o meu sofá. Vocês sabem que eu desapeguei da outra metade, né? Melhor coisa que eu fiz, gente. Aí, a gente vai comprar aquele que é só um, que ele estica e vira cama, sabe? Top, gente, lindo. Mas é futuramente também, porque esse aqui já tá suprindo. Mas, vamos trocar tudo, como eu falei pra vocês. Aí, aqui é a janelão, não. A gente tá até acertando roupa ali fora. Ah, pra quem me perguntou, a gente mora no térmico, tá? Mas, mesmo assim, a gente vai colocar as grades, tudo. É porque a meuzinha tá saindo lá pra fora. Aí, aqui eu coloquei esse tapetão. Como vocês podem ver, a sala é bem grande, gente. Dá pra me fazer muita coisa aqui. Muita coisa. Vocês vão ver que linda que vai ficar futuramente. Aí, aqui é a minha televisão. Essa televisão, em breve, também vai ser trocada. Porque ela não é smart. Já pensou aqui? Ele só faz, ó. Aqui é com Netflix e YouTube. Gente, acabou. Eu tenho os notebook mais, ó, pra editar. Aí, aqui é esse aquizinho. Foi minha irmã que me deu. A Melissa gostou de tirar o trem aqui tudinho, ó. O dentinho dela. Aí, vindo pra esse canto aqui. Esse aqui, ó. Vindo pra esse canto aqui. Eu não sei se a mesa que eu for comprar vai ficar aqui ou ali. Quando chegar, aí eu vou medir tudo certo. Aqui eu coloquei esses dois porfizinhos. Que mamãe me deu de presente aniversário. Mitificador. Aí, vindo pra cá. Tem esse outro canto. Que esse canto aqui é o da Melissa, gente. Brinquedo, cadeirinha, carrinho. Fica tudo aqui. É o canto da Melissa, gente. Aí, como vocês podem ver aqui, ó. São três portas, ó. Essa aqui é a do banheiro. Banheiro, primeira coisa que a gente vai mudar. Eu falei. É o primeiro ponto que a gente vai mudar. Por quê? Eu vou colocar o box rosa. E a pia. Eu não gosto dessa pia do banheiro. É muito pequenininha. E eu quero comprar aquela pia rosa, gente. Eu vou colocar aqui do lado, aqui pra vocês, todas as inspirações que a gente vai fazer aqui. Então, não tá assim bonito. Mas esse banheiro, dá pra gente trabalhar muito nele. Porque ele é muito grande, como vocês podem ver. Ó. E esse é o banheiro. Como vocês podem ver, não tem armarinho. Não tem espelho. Não tem nada. A gente pegou assim. Então, primeira coisa que vai sair é essa pia. Certeza, certeza. A primeira coisa que a gente vai trocar é a pia. Vamos trocar aquela com pedra, que eu mostrei pra vocês. Aí eu coloquei essa fruteirinha aqui pra gente colocar produtos de cabelo. Porque não tem armarinho, né? Aí aqui ficou o cestinho da Melissa. A banheira dela. Bom, gente, que eu tenho muito espaço. Aí ali eu coloquei coisas de beleza também. Shampoo, condicionador. E aqui, gente, ó, vai ser o box. O box rosa. Vai ficar top, gente. Vocês vão ver. E aqui o vaso. Como vocês podem ver, eu comprei a minha tampinha rosa, né, gente? Eu tinha que comprar essa tampinha. Aqui o meu porta-papel higiênico. E aqui a cestinha. Então esse é o banheiro, ó. Grandão. Ele aí. Esse é o... Banheiro. Então vamos lá. Ó, gente, detalhe. Se a mesa for ficar aqui, aqui vai vir um quadrão, ó. Vindo pra cá, é o meu quarto. Tcham, 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 tcham. E aí, o filho, eu usei a boquinha. Então esse é o meu quarto. Desse lado aqui, quando vocês entram, eu fiz uma parede de quadros. Aqui ainda vai vir muitos quadros. Eu quero uma parede bem cheia com coisa fofa, sabe? Vou até fechar aqui. E quando você fecha, eu coloquei o meu espelho aqui. Porque assim, gente, apartamento, vocês têm que aproveitar o espaço. Então eu peguei, peguei o espelho na porta. E ficou bom, gente. Olha o espação que eu tenho aqui agora. Aí essa parede ficou assim. Meu porta-colar. Aqui a minha cama. É uma coisa que vai sair em breve também. Porque essa cama tá horrível, gente. Vou comprar uma cama rosa pra minha coisa mais linda. E aqui a parede. Olha que eu fiz os cílios. A boquinha, assim. Ficou bem bonito. Então é a parede que vocês vão mais ver nos vídeos de maquiagem. Que eu vou sentar aqui na minha penteadeira e vocês vão ver essa parede. Por isso que eu quis desenhar isso aqui. E ficou assim, pra não ter muita informação, sabe? Aí vindo pra cá é o meu porta-bolsa. É o meu porta-bolsa. E o meu guarda-roupa. Por que que eu fiquei com esse guarda-roupa, gente? Vocês sabem como eu era o grandão. Por quê? Eu, tipo assim, a gente... Quando a gente mudou pra cá, eu fiquei naquele outro quarto ali. Só que ele é muito pequeno. E eu precisava de espaço pra mim poder gravar os meus vídeos, gente. Então... E as meninas estavam muito sem espaço. E como vocês viram lá no vídeo, eu doei a cômoda. Porque a cômoda não dava pra trazer. Então, eu pensei o quê? Então, já que eu preciso de espaço. E elas precisam de espaço. Eu vou colocar as roupinhas delas bonitinhas, sabe? Porque se eu penso mais nelas, né? A gente pode deixar as roupinhas bonitinhas. Aquele guarda-roupa grandão pra elas. E fiquei com esse aqui. Mas por quê também? A gente vai planejar os partos também. Ó, a gente vai planejar o guarda-roupa que sobe aqui e vai até o teto. Vai ali e vai ali e embute a cama no meio, entendeu? Então, esses guarda-roupa aqui, a gente vai tudo doar. Esse e o grandão. Vai ser tudo planejado aqui futuramente. Vai demorar? Vai. Mas, em nome de Jesus, a gente vai fazer do jeito que a gente sonhou aqui. Mas tá sofrindo, gente. Eu fiquei com mais espaço pra não poder gravar meus vídeos. Aí, vindo pra cá, ó. Eu tenho esse puffzinho. A janela, né? Eu coloquei essa cortininha aqui. Aí, vindo pra cá, tem o puffzinho. Onde tá meu notebook. E aqui a minha penteadeira. Aqui ficou a minha penteadeira. Minhas maquiagens. Eu coloco esse ventilador aqui porque tá muito calor, gente. Aí, gente. Então, esse é o meu quarto. Agora, vindo pra cá, é o quarto das minhas princesas. Os qu... Gente. Gente, o quarto das meninas é o que eu mais quero mudar também. O mais rápido possível porque eu vou, é, me desfazer do berço da Melissa e vou comprar aquelas belichinhas. Porque, como eu falei pra vocês, o seu apartamento é muito pequeno e a gente tem que aproveitar o espaço. Então, ainda não tá do jeito que eu quero. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, eu creio que esse ano ainda a gente compre a belichinha delas. Aí, esse é o quartinho delas, ó. Esse aqui, quando você entra, é o bercinho da Melissa. Aqui tem uma mesinha, gente, que eu trouxe porque ela tem um monte de divisória. E ali tem um saco de brinquedo que eu preciso comprar um baúzinho, alguma coisa, pra me colocar esses brinquedos. Dani, a gente doou muito brinquedo pra vir pra cá. Aí, aqui, ó, subindo aqui, é onde fica as coisinhas da Melissa. Deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó, onde fica a farmacinha da Melissa, ó. Bebê conforto. E esse é o cantinho da Meme. Aí, virando aqui, ó, fica a bolsa de maternidade da Melissa. E aqui, a cama da Aninha, ó. Ai, gente, mexi minha cabeça. E aqui é a cama da Aninha. E vocês lembram que eu comprei o tapete na expressão feminina da casinha? Foi pra colocar aqui, pra ela sentar aqui e brincar, ó. Aí, gente, tem esse cesto ali, que eu também não tenho espaço pra não colocar a roupa de cama. Eu doei muita roupa de cama também. E fiquei só com essas aqui, porque a gente não tem guardar roupa ainda pra pôr. Vocês veem, nossa, esse guarda-roupa é enorme, mas não cabe muita coisa. Então, ficou ali por enquanto. Ali, um carrinho com boneca, que tá tão pesado que o bicho desceu, gente. Aí, aqui, ó, o guarda-roupa. Tá vendo? Ficou pras duas, gente, esse guarda-roupa, ó. E um cantinho pro meu marido ali em cima, porque ele tem pouca roupa. Porque como ele tem pouca roupa, né, gente? Mas sem. Então, esse ficou o cantinho delas. Aí, vamos comprar a belichinha pra sobrar um espação aqui pra elas. E vamos embutir os guarda-roupa. Vai ficar lindo, gente. Aí, é assim. E esse, gente, é o tour da minha casa. Eu não tenho espaço pra colocar calçada, botei ali, mas eu vou comprar uma sapateirinha, um multiuso, pra mim colocar sapato, ó. Mas esse é o nosso cantinho, ó. Aqui, nossa sala. Meus amores, e esse foi o tour. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês tanto pediram. E se preparem, que vai vir muita coisa rosa, né, Melissa? Pra quem gosta de rosa, não vai? Então é isso, gente.